Os jogadores do 1º de maio de Kilimane na província central da Zambésia foram surpreendidos com o impedimento de acesso ao campo de treino do ferroverde de Kilimane devido ao não cumprimento do que foi acordado. Abraços com a crise financeira. O 1º de maio de Kilimane ainda depende única e exclusivamente da bilheteira e para honrar com todas as despesas salariais e de logística. Parece que as pessoas não nos ajudavam. cobravam a direção do 1º de maio de Kilimane valores, 1º de maio pagava, hoje porque não tem justificativos e não tinha este rigor de exigir este procedimento contabilístico que se exige em qualquer parte, acontece e está a acontecer o que está a acontecer. Nós pretendemos que os nossos pagamentos de hoje em diante sejam por via de um recibo, desculpa, de uma fatura de cobrança, com base nessa fatura nós vamos emitir cheques e para o vosso conhecimento, volto a mostrar-vos, este nosso cheque nós cruzamos até. Queremos que este cheque chegue à direção das pessoas que nos cobram, ok? Depositem nas suas contas, por forma que um dia que vocês, como jornalistas, no final da nossa época, se até lá chegarmos, venham a auditar as nossas contas e apresentarmos as contas em dia. O que nós estamos a pedir-vos é uma compreensão, no sentido de que não é cultura, no século XXI, entrar dinheiro na receita, ou seja, na finança, ou seja, na caixa, e no mesmo dia fazer esse pagamento. Não é prática em nenhuma parte do mundo. O que sei, o que lhe posso garantir é que recebemos as faturas do 1º de maio, desculpa, do Ferroviado de Climã, para começarmos a efetuar os pagamentos. Estamos em vias de começar a efetuar esses pagamentos. Não, não, porque a nossa prioridade, de uma vez por todas, fica na mente de todos e para a comunicação quero agradecer esta presença, para dizer a todos vós que a nossa primeira prioridade é não continuar a chamar a imprensa para dizer que os jogadores não tiveram salário. Esta é a nossa primeira luta. Nós vivemos única e simplesmente das receitas do campo. Somos uma equipa sem receitas próprias, sem infraestrutura, e queremos apelar a todos os amantes, aqueles que vieram no domingo, compreenderam o nosso rigor nos portões, pedimos desculpas a algumas pessoas que eventualmente tenhamos sido um pouco mais rigorosos do que o habitual, mas a base, essencialmente, é tentarmos recolher mais algum, por forma que aqueles meninos, aqueles rapazes que querem fazer história, possam fazer essa história. Beato Dias, diretor provincial da Juventude de Esportos na província da Zambésia, disse ter conhecimento deste problema, mas o setor prometeu em ajudar de modo a que o clube possa continuar com as suas despesas. Participar com dignidade e tivesse um mérito que tem, já sabemos muito bem que o Clube Primeiro de Maio, desde o ano passado, que nós temos vindo a trabalhar com eles, nós queremos que este clube chegue a lugares mais semelos desta competição, então vamos trabalhar a todo gás, juntos, tanto o Clube Primeiro de Maio, vamos apelar aos sócios e toda a camada, aliás, todos os sócios, todos os adeptos zambesianos e climanenses para apoiarem o Clube Primeiro de Maio. A entrada da terceira jornada, o 1º de Maio da Kilimane, e soma três pontos, frutos de uma vitória e uma derrota. E este final de semana, desloca-se a Nampula para defrontar o ferroviário local.